Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tremeu as perninhas brancas Fala aí galera, tudo bem com vocês? Olha a área e dessa vez galera, estamos aqui para fazer o parkour descendente 3.0 Vocês devem estar se perguntando por que o Spax está rindo Porque sempre quando os moleques estão falando e eu vou começar o vídeo e faço a intro Os moleques ficam pianinho, os moleques perdem a voz Então, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de parkour muito louco Então, bora lá e vamos que vamos Tô chorando Imaginei o Arthur que eu me mostrei Coitado do Arthur, para Olha a risada dele Não sei a velho, as vezes eu ia falando e eu a perninha do Arthur quebrando Tipo aquele dinossaurinho do Super Mario, tá ligado? Caraca, personagem do Spax está com o pacotão ali, velho, lá Não Tô pego Caraca, viado Tô conseguindo ver, olha Como assim? Caraca, que belo pacote É isso mesmo Eu demorei para entender, achei que era um pacote mesmo, sabe? Eu juro, eu fiquei procurando Essa Gima? Ela é louca? Tu não é docente, hein? Os Spax É toda Bom dia, quem fala Playgima? Tinha que ser o chato Bom dia, quem fala Playgima? Fala galera, você está na Playgima SP Bom dia, Playgima SP Quem fala que vocês é Playgima? Quem fala que vocês é Playgima? Bom dia, eu sou a Playgima Bom dia, eu sou a Playgima Não! Por que está um cheiro de serviço, velho? Eita! Alguém já saiu voando ali da bike, eu vi Olha, todo mundo de Playgima SP Que isso Spax? Para! Ae, fiquem para trás aí, otários O cara manda um all clean no muro, velho O cara é mó ruim, né? Como assim? Caraca, o Spax pulando parece uma perereca Ae, trouxa! Caiu! Eu caí também Levanta, levanta Levanta Que isso? Ai, otário, fica aí para trás É uma vida Nossa! Caraca! Não, o cara ia ficar andando com o Jéss cagado aqui Caraca Sai, vai, 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 vai Sai do meio, Arthur Eu queria falar que já fiz esse mapa, hein? Só queria dizer que eu já fiz Já fez? Ah, nem a mapa Caraca, Spax, só muito subiu aí, viado Já fiz assim, mas No negocinho todo aí, ó No todo aí, perto da... Não, eu já improvisei ali e deu certo Só vamos, só vamos, só vamos Eita! Eita, pega por aqui, por aqui, por aqui Eita, pega por aqui, por aqui, por aqui Eita, pega por aqui, por aqui, por aqui Eita, pega por aí Como assim? Eu dei um headshot nele, velho Mas ela, sabe porque o Arthur te conhece há mais tempo que você mesmo? O Arthur me conhece há mais tempo do que meu irmão, velho Olha o Arthur, velho, usando o telaporte do Goku Olha! Essa aqui é uma ladra Sim Beleza, ó Só não, tô de boa aqui Aaaaah, não, não, não Ai, morre não Boa Ah, não vou morrer Tem uns caras aqui de bicicleta até agora, velho Caraca! Peguei a bike dela ainda Sai? Eita, pega! O Spax tá fazendo uns caminhos mó doido aqui Eita! Eu tô de normal Eu acho que o Spax já jogou Eu também Muito estranho Mano, eu errei aqui agora, eu tô na escada errada Apague-se Olha lá, o Arthur foi no lugar certo, velho Eu tretei o mapa Não, não, não Eu testei... Olha lá! Testou o mapa, roubando o quê? É verdade Eu tô zoando, pô Eu tô zoando, pô Caraca, onde vocês estão? Eu tremei as perninhas de novo Caraca, todo mundo veio por ali Vamos, vamos, vamos Ele vai tremer essas perninhas brancas todinha Ah Nossa, como assim? É um troll ali Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corre Que isso? É por onde, Guilho? Eita! Caraca! É por aqui, não entra no limbo Que limbo o quê, ô? Tá louco? Como é que passou o negócio, velho? Eu tô no limbo aqui Cês tão louco, mano? Como cê foi, Marvila? Do lado ali tem uma escada, na lateral tem uma escada aqui, mano Mano, o que cês tão falando de limbo, velho? Tem limbo nenhum A gente tá preso aqui, velho A gente tá preso aqui, velho A gente tá preso no limbo, vou retarar Nossa, que legal Ai Aí passei Aí, retalha, retalha Sai de cima de mim, todo mundo usando em mim Ai, meu Deus Vou ganhar o parkour Eu vou ganhar o parkour em vídeo Cê vai ganhar o parkour em vídeo? Meu Deus, que emoção Eu vou ganhar o parkour em vídeo Para, mano, cês vão tra... Mano, cês tão estragando a infância da criança Caraca, olha esse limbo muito louco aqui Eu nunca ganhei o parkour Caraca, o Arthur tá embrasado, velho Oh, eu tô no parkour perdido aqui, o que que acontece? Mano, o que que cês tão falando de limbo, velho? Bom, Spider Mano, eu juro, eu não passei pelo limbo Tipo, eu cheguei num lugar que parecia ter uma parede invisível Aí eu fui pela direita e desviei Ah, eu entrei na parede Entrou na parede? Entrou no limbo? Entrei na parede É, deu no limbo Ah... Quem deu no limbo? Quem deu no limbo? É o quê? O Eligio Eita, pega, eu vi tiro ali O Diego tá indo de bike, velho É, os caras tá tudo... Tirados Essa parte eu não lembro O que tem de bike? O que tem de bike? O que cê dá, né? Tô lendo Tô trouxa Eita, vamo vamo Davi atualizou boa parte Eu acredito em mim Pois, pá de porra Caraca, mano Oxi, eu desviei Viu, você lá pra trás, velho Pô, mano Se eu chegar perto de você Eu vou te arregaçar Ué, eu te matei É por aqui? Peraí É aqui Eu deixei em mim de proximidade Não te atirei não De novo, papai Caraca 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 Sério? Não, para Ah, Marvillas Não, Marvillas Para com isso Ah, vou te ferrar, Sprague Ai, ai Ah, não Vamo na bike, vamo na bike Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, Marvillas Marvillas Mó otário Marvillas Mó otário O Marvillas Mó otário Ele lava as calcinhas da guima Vai Eita Cara, que da hora, mano Corre Tapiga, moleque Olha o tobogã 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 Eu fiquei bugado Não Acho que ele não sabe Acho que ele não sabe Acho que ele não sabe Olha o Arthur, olha o Arthur Mano Foi mais engraçado O Arthur caiu ali na parte do tobogã Aí ficou parado do nada Ele teve um ataque, velho Boa Guimba, boa Guimba Boa Guimba, não sei Guimba O Arthur, mas são os ataques de pelanca Em vídeo, mano Bota ali embaixo Em vídeo não, Arthur, para O que você tá fazendo aqui? Ô, passa... Ô Spax Usa preservativa no tobogã Ele teve ataque de pelanca Mano, depois você vê meu vídeo Não sei qual que é 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 O meu personagem ficou preso e morreu do nada Sim, o personagem fez nada Ai Nossa, o Marvillas não sabe brincar, mano O cara tá... Marvillas não, Marvillas tá sério Marvillas tá sério Marvillas tá sério Marvillas, tá ridinho da rede Marvillas sacou Marvillas sacou, amor Marvillas sacou, amor Todo putinho Você ia morrer mesmo, Guima Não, Zelta A vitória é vira Não, termina não, por favor Eu quero ganhar Ah, vei... Não Zelta, apostei 10 anos em você Apostei 10 anos em você, Zelta Termina logo Ae... A bomba explodiu com o meu carinho ainda, velho. Relaxa, Marvillas, essa foi por você. Ó, Marvillas, indo tudo de bike. Ladrão, mentira, essa parte tá me... Corrida armamentista, ganhei o prêmio ali ainda. Pô, eu sou o terceiro, viado. O terceiro vai morrer. Ô, o Arthur falou que ia ganhar, só que na verdade ele apostou em mim. Ah, não, não. Como assim, não confio em você mesmo, Arthur. Coitado. Menino parkureiro. Eu sou o parkureiro, né, Arthur? Fala aí. Teve uma vez que o Arthur falou assim. O Arthur falou assim. Se eu ganhar de você nesse parkour, eu posso ser um novo rei parkureiro. Só agradeço a vocês por me esperarem. Teria eu o N6? Não, não, não. Espera aí. Marvillas pega bike pra tudo, velho. Não, o N6 vai terminar. Ih, quem vai tomar N6? Ah, não, 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 não. Não acaba não, não vai acabar não, se ele terminar. Caraca. Pede pro... Vai ser verdade. Galera, uma aposta agora. O Marvillas é doente, velho? O que ele tá fazendo? Galera, uma aposta aqui no meio do vídeo. Volta aqui no canto. A Guilherme vai tomar N6 ou não? Volta agora. Não vai avançar o vídeo. Sério, né? Essa é a resposta, né, galera? Cuidado com o André Luiz. Mata ele, mata ele. Marvillas é muito burro. Marvillas é muito burro aqui. Marvillas. 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 Não, a Guilherme é a pior, velho. Puta, meu fóreo. Era bem com esse shortinho aqui pra mostrar a buzamba aí. Valeu, viu? Pra me inspirarem. O André Luiz nesse nicho, ele tá banindo como... Olha aí o cara que você falou. Valeu, valeu. É o cara que você falou. Foi o André Luiz. O cara tá protegendo aí, ó, que esse seu rei... Matela, matela, matela. Não, 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 não. Vai, matela, matela, matela. Não, não, não. Porra, viram? Não terminei no TNC, tão vendo? Pra quem tu confiou de mim, ó. Pra quem aí, ó, Spags aí, ó. Zeal, todo mundo, Augusto. Todo mundo aí que não confiou de mim. Caralho, a Gui, mano. Não falei nada, não. E aí, Gui, mano. Cara... Me agradeço aí por... Ô, que que foi isso? Não, mas, né. O Augusto me inspirou. Eu também fiquei chocado aqui, velho. Tava fazendo essa bagulhinha aqui. Barriga ali, os olhos. Eu sei. É o quê? O que foi isso, velho? Achou esse preto aí, né, Guto? Que abismado. Que isso, velho? Ô, olha só. Só o Maisnoob tomou o N.C. O like aí, porque foi muito louco, velho, isso aqui. Na moral, mano. Vocês são incríveis, velho. Tamo junto, galera. Isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Como vocês viram aí, a Guima também tá gravando. O canal dela vai tá aqui no canto, porque vai sair no canal dela a visão dela, porque ela joga muito. Então, assistam lá. Eu também não errei, hein. E não vejam o do Marvila. Eu acho que o Marvila tomou o N.C. Provavelmente ele não vai nem postar esse vídeo, porque ele tomou o N.C. Então, grande abraço pra vocês. É nóis e fui! Tchau, tchau.